No tag de volta e vamos para o nosso pás-jogo, vamos falar de Grêmio Bahia, um jogo que, cara, a gente foi do inferno aos céus em poucos minutos, porém a gente precisa falar de alguns defeitos desse Grêmio de hoje, mas também de muitos defeitos da arbitragem e também, além da arbitragem, um defeito de Renato Portaluppi hoje nesse jogo. E que esperamos aí que ele tenha aprendido, mas vamos falar sobre tudo isso hoje, aqui, lembrando, hoje é meu aniversário, tá? Hoje é meu aniversário, quem quiser deixar os parabéns, tamo junto, quem quiser fortalecer aí, é nóis, agradeço demais, brigadão, mais um ano se passando, 29 anos, que loucura, mano, 29 anos, ficando velho, hein, mano? Pô, tô chegando nos 30, que loucura, que loucura! Cruzada, antes de começar esse vídeo também, quero lembrar pra vocês da aposta ganha, pô, no tag, como é que eu posso te ajudar a te dar um presente de aniversário? Irmão, eu não quero nada de presente de vocês, o que eu preciso é que vocês se cadastrem lá na aposta ganha, isso vocês me ajudam, até porque a aposta ganha tá apostando aqui no no tag, e isso aí fortalece demais aqui a nossa parceria, entra lá, te cadastra, eles já te dão 5 pila aí, pra vocês brincar por lá, ah, no tag, mas eu quero brincar de uma forminha de ganhar uma grana, então deposita lá o dinheiro que tu quiser, e tu pode fazer tua fézinha e ganhar dinheiro por lá na aposta ganha, primeiro link no comentário fixado, ou no QR Code aqui, beleza? Vamos que vamos então, gurizada, vamos falar sobre Bahia 1, Grêmio 1, um jogo que me apavorou, né, cara, me apavorou, primeiramente, o pessoal que tava lá no Twitter, no Twitter, aquela rede social bacana, gostosa, nossa, aquela rede social linda, cara, eu coloquei lá, né, fazendo uma zoeira, pô, o aposentado vai jogar hoje, pá, 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 mano do céu, é, o Suárez não jogou, irmão, Suárez não foi pro jogo, sentiu e não foi, o Renato não colocou ele, não quis, não quis colocar o homem, preservou, e aí o Twitter veio acima de mim, irmão, nossa senhora, que eu ziquei, que eu isso, que eu aquilo, mas enfim, o homem não jogou, foi uma preservação, a gente sabe, como eu já tinha falado aqui no canal, Suárez vai jogar menos minutos, vai ser mais preservado, normal, vai acontecer isso, porque ele tá com essas dores no joelho e o Grêmio tá preservando o homem, e aí ele sentiu hoje, já falou que não ia dar, pum, beleza, não jogou, mas o Grêmio sem o Suárez fica diferente, né, cara, a bola lá na frente não, chega quadrada em todos os jogadores, mas o que o Renato tem que aprender nesse jogo, cara, não dá pra demorar pra mexer, não dá pra demorar pra mexer, cara, cara, pelo amor de Deus, o Grêmio tava mal e o Renato não mexia, quando mexeu lá pelos 30 minutos, se eu não me engano foi isso, o Grêmio mudou, entrou Ferreira, entrou Cuiabano, velocidade, o Grêmio mudou muito, cara, mudou muito, mas muito, e o Grêmio conseguiu fazer o gol no final, no último minuto, mas o Grêmio poderia ter ganhado essa partida, se não fosse o Renato ter demorado pra mexer, se não fosse a arbitragem ter, cara, errado em inúmeros lances, e principalmente um deles que foi o pênalti, que eu trouxe até o vídeo aqui no canal, um pênalti não dado para o Grêmio, um pênalti claríssimo, e além disso, cara, tivemos um episódio triste, lamentável e que nada vai acontecer, cantos homofóbicos, preconceituosos pela torcida do Bahia, o principal erro disso, cara, é que não acontece nada com outros times, se fosse o Grêmio, era punição, era banimento, era isso, era aquilo, era mão de campo, era blá 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 blá, acontece de tudo, mas com o Bahia, irmão, pô, tem um no Nordeste, acho que no Nordeste tá liberado, né, Nordeste, ah, Nordeste, ó, faz o que quiser aí, Nordeste, tá liberado aí, sem homofóbico, azar, tô nem aí, parece que tá assim, parece que tá assim, porque não aconteceu nada, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não fiquei sabendo de Bahia ser banido, banido da competição da Copa do Brasil, não fiquei sabendo, enfim, uma cena lamentável e que nada vai acontecer e a gente já sabe, Grêmio sofreu hoje, cara, Grêmio sofreu, mas sofreu hoje no jogo do Bahia, eu, 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 cara, eu comemorei como se fosse uma vitória, porque o empate no final foi como uma vitória pro Grêmio, não tem como dizer que não, cara, sério, não tem como dizer que não, não tem como a gente sair desse jogo pensando, pô, cara, podíamos ter ganhado, claro que a gente podia ter ganhado, claro que a gente podia, se não tivesse nos roubado, porém, cara, o Grêmio também não apresentou um excelente futebol e pro Grêmio ter conseguido aquele empate no final foi um, pá, um sufoco, pra mim, cara, só de o Grêmio ter conseguido aquele gol no final foi uma vitória, cara, pra mim foi uma vitória, então dá pra sim ficar feliz, dá pra sim a gente ter ficado assim, ó, satisfeito com o resultado, porque confesso que esse resultado não foi nada negativo pro Grêmio, um empate fora de casa, de um jogo que o Grêmio sofreu sem Soares, cara, tinha tudo pro Grêmio perder essa partida, o Grêmio conseguiu um empate, cara, fundamental, fundamental, fundamental de verdade, então dá pra comemorar sim como se fosse uma vitória. Gabriel Grando não prejudicou, foi firme, tá melhorando cada jogo, Cristaldo eu achei que foi bem até, mas meio apagado, Bitello nas poucas oportunidades que teve ali, até que foi bem, o problema foi que não chegava muito nele, o Vina tava meio perdido nessa partida, não sei o que que acontece, mas ele não tava, ele não tava muito bem, fez um, deu um chute ali a gol que foi meio perigoso, mas de resto ali tava meio fora de posição, eu não sei o que acontecia. Carbajo não desceu do Uruguai ainda, cara, esperamos que ele chegue, né, mas um cara que pra mim é monstro é o João Pedro, né, o João Pedro, pelo amor de Deus, cara, esse jogador aí, o Grêmio acertou em cheio, velho, que lateral que nós temos, jogando aí como ala, né, meia direita, enfim, mas é um baita reforço, o João Pedro jogou bem. Reinaldo não foi tão bem assim, mas deu o passe, né, pro gol no final da partida ali, e foi muito fundamental naquele passe. Bruno Alves fez uma partida excelente também, apesar de que a zaga não estava se conversando, né. A defesa do Grêmio, meu irmão, olha, Kahneman, Bruno Vini e Bruno Alves juntos, assim, tava uma confusão, o Kahneman foi mal hoje, cara, o Kahneman foi mal, a gente tem que falar, não foi muito bem, não, mas enfim, o Grêmio conseguiu o empate, conseguiu aí o gol no final, e o Grêmio está muito vivo na Copa do Brasil, é que na arena não adianta, cara, na arena a gente vai decidir, e se Deus quiser, com o Luiz Cito, Gênio Soares, que estará presente, beleza? Cruzada, deixa o teu like, te inscreve no canal, vai na pasta ganha, te cadastra, isso aí vai ser pra mim um presentão, tá? Vai lá e te cadastra na pasta ganha, que vai ser um presentão. Abraço, valeu, falou e fui!